Olá pessoal, eu sou a professora Ju do canal JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa flor de crochê. Essa flor aqui é uma flor super bonita e muito fácil de confeccionar. Eu vou ensinar para vocês aqui fazendo com o barbante número 6 e a agulha de número 3,5mm. Se você quiser fazer essa flor em outros materiais, em outros fios, você pode fazer também. Tanto em linha quanto em outros barbantes de outras numerações, seja mais fino, seja mais grosso. Você só precisa adequar o tamanho da agulha para aquele material que você estiver usando. Sempre a agulha vai acompanhar o fio que você for trabalhar. Uma dica, no entanto, é que essa flor vai mudar de tamanho, vai ficar em tamanho diferente, dependendo do material que você utilizar. Então, se você usar um fio mais fino, ela vai ficar menor. Se você usar um fio mais grosso, ela vai ficar maior. Fazendo essa flor com o barbante número 6 e agulha de 3,5mm, a gente fica com uma flor medindo aqui aproximadamente 9,5cm de diâmetro. Então, passando aqui a fita métrica pelo meio da nossa flor, a gente tem aqui cerca de 9,5cm de diâmetro. Se você fizer em outro material, aí a medida vai ficar diferente. Se você fizer com um fio mais fino, vai ficar menor. Se você fizer com um fio mais grosso, vai ficar maior. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai começar aqui fazendo um círculo mágico. Então, a gente vai pegar aqui o nosso fio, coloca o dedo embaixo e faço aqui o E como se fosse fazer aqui a nossa laçadinha inicial. Vou, então, colocar aqui a minha agulha dentro desse círculozinho que a gente fez agora, esse E. E vou puxar aqui o fio que tá vindo lá do novelo, passando por dentro e deixo assim aberto, eu não vou fechar esse círculo por enquanto. Agora, a gente vai trabalhar 3 correntes pra servir como um ponto alto e mais 11 pontos altos aqui dentro desse círculozinho que a gente tá trabalhando. sempre lembrando de acompanhar com essa sobrinha aqui do início até o fim dessa primeira carreira. O nosso círculo tem que ficar assim duplo com esses dois fios, senão não vai dar pra fechar depois. Então, eu vou fazendo aqui até completar os 11 pontos altos. Terminei de trabalhar os 11 pontos altos, a gente ficou com um total de 12 pontos, já contando com essas três correntes que servem pra gente como primeiro ponto alto da nossa carreira. Agora, a gente vai puxar esse fiozinho aqui da sobra, do início do nosso círculo mágico, pra ajustar aqui o nosso miolinho. Então, é só puxar até ajustar, ficar bem fechadinho aqui o nosso miolinho. Depois que você puxou, é só fechar aqui a carreira, fazendo um ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro ponto, que é, no caso, aquela terceira correntinha das três que a gente subiu no início da carreira. Agora, a gente já pode arrematar aqui atrás esse fio da sobra do círculo mágico. Então, eu vou passando aqui e o ideal é sempre fazer um nozinho pra esse fio não se soltar e acabar desfazendo aqui o nosso trabalho. Então, eu pego aqui metade, passo por baixo de uma alcinha, de algum ponto, e com a outra metade do fio, eu vou fazer um nozinho. Depois, é só terminar de esconder o fio e cortar o excesso. Continuando, então, aqui a nossa flor, a gente vai fazer agora uma corrente pra servir como um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo novamente. Faço, então, duas correntes, pulo um ponto de base, no próximo, novamente, um ponto baixo. Assim, a gente vai trabalhar, fazendo aqui toda a volta, até o fim da nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender aqui um ponto baixíssimo, nesse primeiro pontinho baixo, que a gente trabalhou aqui na nossa carreira. É aquela nossa primeira correntinha. Fiz aqui o ponto baixíssimo, vou começar já a próxima carreirinha, que vai ser a nossa primeira carreirinha de pétalas. Então, eu vou passar aqui com um ponto baixíssimo pra dentro dessa primeira argolinha aqui. Então, eu passo aqui com um ponto baixíssimo, e agora eu vou fazer uma corrente que vai servir como um ponto baixo. venho aqui nesse próximo espacinho, nessa próxima argolinha, e aqui dentro eu vou colocar nove pontos altos. Então, eu coloquei um, dois, e assim vou colocando os meus pontos altos até completar os nove. completei aqui os nove pontos altos, vou fazer, então, um ponto baixo aqui nesse próximo espaço, essa próxima argolinha, e na próxima eu vou novamente fazer esses nove pontos altos. Terminei os nove pontos altos, vou fazer um ponto baixo no próximo espaço, e no próximo eu faço novamente essa pétala, fazendo os nove pontos altos. Terminando aqui essa pétala, a gente vai fechar a nossa carreira prendendo um ponto baixíssimo naquela primeira corrente que a gente trabalhou, que serve como nosso primeiro ponto baixo. Aqui nessa carreira, a gente ficou, então, com três pétalas de nove pontos altos. Agora, eu vou esticar um pouco essa laçada que tá aqui na agulha, e vou levar ela pra trás da flor por esse espacinho aqui da nossa alcinha, da nossa argolinha. Levei aqui pra trás, seguro aqui atrás essa alça pra não sair da agulha, e vou abraçar esse ponto baixo aqui, passando com a agulha de trás pra frente, passo na frente do ponto, e levo a agulha novamente pra trás. Puxo aqui, esse fiozinho que tá lá preso no novelo, passando ele aqui, e saindo aqui atrás novamente. Então, ele vai ficar na frente aqui do nosso ponto, essas duas alcinhas aqui na frente do ponto, e aqui atrás, a gente fecha, tirando aqui tudo da agulha, fazendo aqui um ponto baixo que ficou em relevo, pegando por trás. Então, o relevo fica na frente, e o ponto fica aqui pra trás. Agora, a gente vai fazer três correntinhas, venho aqui nesse próximo ponto baixo, vou fazer novamente. Então, eu entro aqui de trás pra frente, passo na frente do ponto, levo pra trás a agulha, puxo aqui o fio, passando ele aqui pela frente, levando direto aqui pra trás. Aqui eu tiro tudo da agulha, fiz novamente um ponto baixo em relevo, pegando por trás, vou fazer três correntes, venho aqui no próximo ponto baixo, e vou fazer a mesma coisa. Assim, a gente vai trabalhando, fazendo aqui toda a nossa carreira, sempre tomando cuidado pra não fazer isso que eu acabei de fazer aqui. Quando a gente passa e vai puxar o fio, ele tem que parar aqui, não pode passar direto aqui por essa outra alcinha que tá aqui na agulha. A gente tem que ficar com essas duas alças separadas, e aí sim, fecho aqui o ponto pra poder ficar o ponto baixo, senão vai ficar um ponto baixíssimo. E não é isso que a gente quer, tá bom? Chegando no fim da carreira, é só a gente prender aqui um ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto, e assim a gente ficou aqui atrás da nossa flor com seis argolinhas. E agora a gente vai fazer a nossa próxima carreira, novamente uma carreira de pétalas. Pra começar, então, a gente vai fazer aqui um ponto baixo nessa primeira alça e um conjuntinho de sete pontos altos. Então, um, dois, e assim vou colocando os pontos altos até completar os sete. Terminei aqui os sete pontos altos, vou fazer um ponto baixo, ainda nesse mesmo espaço. Aqui a gente já ficou com uma pétala, eu vou repetir isso por toda a nossa carreira. Então, em cada espacinho, em cada argolinha, a gente vai sempre fazendo um ponto baixo, como eu já acabei de fazer aqui, sete pontos altos, e depois, novamente, um ponto baixo. E aí já passa pra próxima alcinha, fazendo a mesma coisa. Vou fazer aqui, então, e já volto. Terminei de trabalhar aqui as minhas pétalas, a gente ficou com um total de seis pétalas, e aí chegando ao final da nossa carreira, a gente já pode arrematar o nosso fio. É só prender aqui um ponto baixíssimo, nesse primeiro pontinho da carreira, corto aqui o fio, estico aqui, e levo pra trás, aqui da minha flor, onde eu vou arrematar, da mesma forma que a gente arrematou aqui o início. A gente vai dividir aqui o fio ao meio, faz o nozinho, depois termina de esconder o fio, e aí corto o excesso. E aí o arremate já vai estar prontinho. Aqui, então, eu já coloquei uma pérola no miolinho da minha flor, e aí, se você quiser aprender como aplicar pérola em flores de crochê, eu tenho uma aula específica pra isso, uma aula que eu fiz especialmente pra ensinar como aplicar pérola em flores de crochê, tanto flores de barbante, quanto de linha, enfim, qualquer material que você fizer. E o link dessa aula vai estar aí na descrição do vídeo, vou deixar pra vocês. Quem quiser aprender, é só acompanhar. Assim, a nossa flor tá finalizada, você já pode usar pra aplicar em diversos trabalhos, e você pode, inclusive, começar o seu trabalho a partir da flor também. Você pode usar tanto pra aplicar, fazendo a aplicação com cola de tecido, cola universal, ou então, com costura de mão, ou então, você pode começar a sua peça, começar o seu trabalho a partir aqui da flor, seja colocando os pontos aqui em cima das pétalas, seja colocando alças, fazendo aqui alças atrás das pétalas, assim como a gente fez aqui a alcinha pra essa segunda carreirinha aqui de pétalas, com ponto baixo em relevo, pegando por trás, e três correntes, você pode fazer uma carreirinha assim, com ponto baixo em relevo, pegando por trás, aqui em cima desses pontinhos baixos aqui, e aí faz quatro correntinhas, e prende no próximo ponto baixo, com ponto baixo em relevo, pegando por trás, sempre ponto baixo em relevo, pegando por trás, que é pra ficar aqui o pontinho pro avesso, né, pro lado de trás aqui da flor. E aí você vai ficar aqui com as alcinhas atrás das pétalas, pode usar essas alças pra você colocar os seus pontos e iniciar a peça, o trabalho que você tiver querendo fazer com essa flor. E essa então foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa flor super bonita, é muito fofa, muito meiga, você pode fazer em diversos materiais, com o fio que você quiser, seja barbante, seja linha, barbante mais fino, barbante mais grosso, o ideal é você fazer a flor no material adequado pra aquele trabalho que você tá querendo confeccionar. E aí você pode aplicar a pérola, assiste a aula que eu deixei na descrição do vídeo pra você aprender a fazer isso direitinho, e se você fizer essa flor, não esquece de tirar uma foto, compartilha com a gente nas nossas redes sociais, marca a gente lá no Instagram, que a gente vai ficar super feliz de poder ver e curtir o seu trabalho também. E além disso, eu quero convidar também vocês a participarem do Clube do Crochê. O clube é uma área exclusiva de muito crochê passo a passo. Lá já tem diversas aulas que não tem aqui no canal gratuito e são aulas muito bacanas, coleções inteiras de crochê pra você aprender comigo a crochetar. Tudo em vídeo aula, passo a passo, pra vocês poderem aprender e pode até vender e ganhar uma renda extra com o crochê. Então, vem participar do clube também. Se você quiser participar, é só clicar nesse link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Eu vou ficando então por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Tchau! 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti